Estão abertas até o dia 25 de outubro as inscrições para o edital Lei Aldir Blanc SC. A iniciativa tem como objetivo selecionar propostas culturais em diversas modalidades. Serão distribuídos mais de 26 milhões de reais para projetos de experimentação artística, apresentação ou evento cultural, oficinas e licenciamento de conteúdo para difusão online. Podem participar pessoas ligadas à cultura, residentes, domiciliadas e com atuação há no mínimo dois anos em Santa Catarina, completos e comprovados. As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Catarinense de Cultura e o edital completo e seus anexos estão disponíveis na plataforma de inscrições. Cada inscrito poderá apresentar apenas uma proposta. Todos os projetos contemplados receberão os recursos até o dia 31 de dezembro deste ano. A Lei Aldir Blanc presta homenagem ao músico, que foi um dos primeiros artistas mortos em razão da pandemia e foi criada em 2020 para atender de forma emergencial o setor cultural do Brasil. A Lei Aldir Blanc presta homenagem ao músico, que foi um dos primeiros artistas mortos, 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 que foi um dos primeiros. O que é isso?